Olá pessoal, vocês vão entrar no Google, certo? Ao entrar no Google tem os pontinhos assim ao lado da foto do perfil, vocês explicam lá e vai aparecer os aplicativos de lá. Então vocês vão procurar, né? Entre esses aplicativos aqui, onde é que está o Google Sala de Aula, né? O Google Classroom, como eles aparecem. Então você clica aqui nela. Então, aqui eu já estou dentro do Google Sala de Aula, né? O caminho para chegar até aí é super fácil. Então, uma vez aqui dentro do Google Sala de Aula, é o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma turma dessas aqui e vou abrir, certo? Vou pegar essa turma aqui e vamos ver, ó, veja só. Uma vez aberta a turma, aqui vem o que? Vêm as opções, ó, mural, certo? Atividades, é o que a gente interessa, certo? E essas outras coisas aí no momento não tem muito interesse para a gente aprender. No momento, a gente vai focar em atividades. Então, vamos criar uma atividade aqui, ó, veja só. Eu vou aqui em criar, certo? Atividade. Aqui ele já me dá uma opção, ó. Eu quero criar uma atividade comum, com perguntas, tal, aberta. Ou eu quero criar uma atividade com testes, certo? Uma atividade com testes. Quando eu clicar aqui, ó, para criar uma atividade com testes, o que vai acontecer, ó? Ele vai abrir essa tela aqui, ó, certo? Aí aqui eu vou colocar um título para essa atividade, vamos botar aqui, é teste, certo? Aqui eu posso colocar uma instrução aqui, é, vamos lá, é opcional isso aqui, certo? É, vamos botar aqui Enza, certo? Aí aqui, ó, tem a opção de eu selecionar, isso é para todos os alunos, ou se eu quero, é, escolher alguns, aqui, eu tenho a opção, ó, de mudar essa pontuação, vou deixar sem nota, eu vou colocar aqui, vamos dizer, 10, né? Para a gente, tanto faz, é, para deixar sem nota também. Aí aqui eu posso botar uma data que eu quero que entregue, certo? Posso selecionar uma data de entrega, ó, é, vamos dizer, né, que a gente aqui, que eu vou fixar uma data, eu quero que essa atividade seja entregue dia 29 de agosto, certo? Então, aí, 29 de agosto, aqui eu posso criar um tópico, certo? Posso criar um tópico aqui, porque vai ser mais fácil de, de encontrar essa atividade, quando eu criar esse tópico, ela vai, ela vai aparecer lá na, no mural, ela vai aparecer mais destacada, então, o tópico eu vou botar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui nesse tópico, vou colocar aqui, vou colocar aqui, matemática, certo? Matemática, pronto, criei um tópico. Isso aí é o, é a preparação, agora, aqui eu vou no, no Google Formulários, e vou clicar, certo? O que vai acontecer? Aqui ele já abriu, aqui ele já abriu, é, a opção pra eu começar a fazer a atividade, que já tá aberto, já. Então, aqui, é, eu posso escolher aqui, ó, eu quero as questões, ó, quando eu clico aqui, ó, vou sair fora do, quando eu clico aqui, ó, tipo de questões, ó, eu posso ter a opção de resposta curta, que é quando você pergunta, o que é isso, o que é aquilo? Tem a opção de, de responder, uma resposta mais longa, com parágrafos, tudo, e eu tenho, eu vou focar mais nessa, mais simples, porque depois vocês vão, no desenvolvimento de vocês, vocês vão poder ter mais opções, né? Aí, eu uso muito essa múltipla escolha, múltipla escolha é que eu uso muito. Então, eu venho aqui, é, aqui no começo, é importante que a gente faça a pergunta, porque é aqui, que o aluno vai botar o nome, lá na prova, entendeu? Ó, qual o seu nome? Então, nessa aqui, eu não boto, não coloco múltiplo expo, não, que é pra ele não ficar com um monte de opção de botar nome. Eu venho aqui e coloco a resposta curta, que vai ficar somente uma linha pra ele colocar o nome dele, certo? Aí, aqui, ó, eu sempre vou ter essas opções, ó, é obrigatório essa, essa, responder essa pergunta? Então, é, ele só consegue seguir se ele responder essa pergunta. Então, aí, eu, pra continuar, né, pra continuar na elaboração da, da atividade, eu vou aqui no mais, ó, aqui no mais, e ele me abre outra pergunta, opção pra outra pergunta, pronto. Aí, aqui, realmente, eu posso colocar uma, a pergunta realmente da prova. Então, eu vou fechar aqui, ó, um, é, vamos perguntar, assim, é, uma coisa bem básica. Qual o resultado? 2 mais 2, certo? Fiz essa pergunta pra ele. Aí, aqui, eu vou utilizar a múltipla escolha, certo? E, aqui, eu vou colocar 2 mais 2, 4, aí vai dando, entra, ó, é 3, é 2, ou é 5. A partir daqui, isso já começou a prova, é a atividade, ou uma prova, seja o que for. Então, você vem aqui, ó, quando tem chave de resposta, você vai clicar e você vai entrar, e você vai entrar aqui dentro, aí. Como você botou uma pontuação lá, é, então, eu vou dizer que essa questão, ela vai valer 10 pontos. Só é uma, né, que a gente vai fazer, certo? É, o que é que vai acontecer? Qual é a resposta correta? Qual é a resposta correta? Você vem aqui, marca, ó, 2 mais 2, 4. Então, pra que é que serve isso? Ó, adicionar um feedback da resposta. Isso aqui vai servir pra quando você enviar a atividade pra ele, ele poder, você vai dar a opção, ele ver a resposta imediatamente, pra ver se ele acertou ou se ele errou. Aí, você vem aqui, ó, e coloca em concluído. Pronto. Todas as perguntas seguintes, sim, eu vou colocar aqui o obrigatório, né? Todas as perguntas seguintes, elas vão seguir esse mesmo, esse mesmo sistema aí. Então, aqui, eu já criei, certo? Eu criei aqui o, sim, vamos colocar aqui, ó. Você pode colocar aqui, é, atividade, certo? Então, a prova vai criar tudo nesse sistema aí. Agora, eu vou, não vou mexer em nada mais aqui. Eu vou voltar pra lá, certo? Vou voltar pra lá, você não mexe em nada ali. Você volta pra cá, ó. E aqui, eu vou, tem criar atividade, aí eu vou botar em criar, ó. Então, você vem aqui, ó. Clica em criar atividade. Pronto. Aí, ele volta pra essa tela aqui, ó. Criar atividade, a atividade já foi criada. Na verdade, já foi criada essa atividade. Se você vier aqui, ó. Já vê que ela já aparece aqui, ó. Já criou essa atividade, ó. Aqui. Se eu quiser abrir a atividade, é, e ver como é que ela ficou, eu posso vir aqui, ó. É, no mural. Aqui, ó. Vou botar no mural. E vem aqui, ó. Criar essa, é, ver a atividade que eu criei. Vou clicar aqui, ó. E a atividade tá aqui. Certo? É, a medida que ele for respondendo, você vai ter a opção de pegar essa canetinha aqui. Certo? É, clicar nessa canetinha. E vir aqui e olhar se ele respondeu ou não. Né, ó. Como ninguém respondeu, então ela fica, ó, aceitando a resposta. Então, é isso. Todas as atividades são criadas dessa forma. Tô. Tá.